Olá pessoal, aqui é o Newton Nitro, lá do blog NitroBlog. E hoje eu estou trazendo aqui, continuando essas dicas para escritores iniciantes, vou falar um pouquinho sobre pontos de vistas narrativos, que eu vou usar a terminologia americana, que é de POV, o Point of View, ponto de vista, dá para usar também em português, ponto de vista. O que é o ponto de vista narrativo? Bem, uma das coisas que eu observo muito em escritores que estão começando, é que eles desconhecem um pouco, até mesmo a técnica ou a existência, a importância de saber usar o ponto de vista narrativo mais apropriado para a sua história. E o que é ponto de vista narrativo? O ponto de vista narrativo é de onde você vai contar a história, de onde que você, vamos imaginar as histórias e os contos, como se fosse um filme. Onde vai ficar a câmera? Qual que vai ser o ângulo, o ponto de vista da história, o ponto de vista da câmera? Onde é que vai estar o ponto de vista narrativo? O ponto de vista é algo muito importante, entre as diversas técnicas que o escritor tem que dominar com maestria para poder conseguir expressar aquela história que está dentro lá da sua cabeça, o ponto de vista é uma das habilidades, saber trabalhar, escolher certo o ponto de vista, é uma das coisas mais importantes e pode fazer ou quebrar uma história. Então, vamos ver o que significa o ponto de vista. Então, por exemplo, se você tem uma história onde você vai estar narrando no ponto de vista de primeira pessoa, você vai contar essa história dentro da cabeça do personagem usando o pronome eu. Então, dentre os diversos pontos de vista, o primeiro que nós vamos ver é o ponto de vista de primeira pessoa. O ponto de vista de primeira pessoa, você escreve dentro da cabeça de um dos personagens. Então, por exemplo, você tem uma história que o personagem vai falar assim, eu estava andando pela rua, eu vi uma pessoa andando na minha direção. Ela olhou para mim e disse, você sabe o que aconteceu ontem? Eu respondi, não, mas quem é você? Então, toda vez que você tem uma história que o ponto de vista de usar o pronome eu, você está narrando essa história na primeira pessoa. Existem vários livros fantásticos escritos em primeira pessoa. Inclusive, é um dos pontos de vista mais naturais, uma pessoa contando uma história. E é até um que eu recomendo para quem está começando, quer escrever o primeiro livro, experimente escrever em primeira pessoa. Tradicionalmente, o ponto de vista de primeira pessoa é mais utilizado em contos, histórias curtas. Mas, ultimamente, tem ficado, está na moda nos grandes best-sellers. Por exemplo, Jogos Vorazes é em primeira pessoa. Em Nome do Vento, do Patrick Rothfuss, é também todo em primeira pessoa. Então, está na moda agora fazer livros até gigantescos em primeira pessoa. Mais para frente, eu vou explicar, vou falar um pouquinho de quais são as vantagens e desvantagens de cada um desses pontos de vista. O importante é escolher o ponto de vista mais apropriado para a sua história. Normalmente, o ponto de vista, a gente escolhe um pouco depois de fazer o primeiro rascunho da história. Às vezes, você, de cara, já sabe qual é o ponto de vista. Por exemplo, na trilogia de romances que eu estou escrevendo, eu decidi pelo terceira pessoa subjetivo, que a gente vai falar agora um pouquinho. Por causa do estilo da história, é um romance épico, é uma trilogia épica, de fantasia, mais brutal. Então, eu quero fazer os meus leitores sentirem na pele o que o protagonista está sentindo. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria prender a história inteira dentro de um ponto de vista. Eu decidi fazer em dois. Então, eu achei melhor usar a terceira pessoa. Mas, isso é uma escolha pessoal. Tem romances que alternam, tem capítulos em primeira pessoa, capítulos em terceira pessoa, e assim vai. Então, primeira pessoa, para quem não sabe, primeira pessoa, resumindo. O ponto de vista de primeira pessoa é quando você escreve de dentro da cabeça de um dos personagens, usando o pronome eu, tipo diário. E ali você coloca tudo, tanto os pensamentos, tanto a parte subjetiva do seu personagem, o mundo interno, quanto a parte objetiva do seu personagem, o que ele faz no mundo externo. Um personagem, ele tem essas duas partes. Mundo subjetivo, mundo objetivo. Você pode escolher narrar os dois, no primeira pessoa. Eu raramente vejo primeira pessoa objetivo. É muito raro ter primeira pessoa objetivo. Inclusive, é mais para romances experimentais. Mas, o primeira pessoa, naturalmente, você narra tanto o que você sentiu. Nossa, e eu senti um grande medo quando apareceu aquele vampiro. Quando você narra o que ele está fazendo. E aí, eu corri para a porta e abri a porta. Isso é a parte objetiva da história. E agora, próximo ponto de vista. Terceira pessoa subjetivo. Terceira pessoa subjetivo é escrever dentro da cabeça de um dos personagens, POV, um dos personagens de ponto de vista, usando o pronome ele ou ela. Nesse caso, você vai ter um personagem em ponto de vista por cena. Ou seja, cada cena da sua história vai ser vista pelo olhar de um único personagem. Se você analisar esses romances contemporâneos, Game of Thrones, por exemplo, ele é feito em terceira pessoa subjetivo. O terceira pessoa subjetivo é quando você narra, usando o pronome ele ou ela, mas de dentro da cabeça de um dos personagens e expondo tanto o mundo subjetivo quanto o objetivo. Então, por exemplo, ela saiu na rua, usando esse exemplo, ela saiu na rua, vamos lá, Maria saiu na rua e estava apreensiva porque não sabia se ia chegar em seu trabalho a tempo. Um homem estranho a abordou na rua e ela virou para ele e disse, o que você está fazendo? Me largue. Ele não a largou. Ela começou a ficar com medo, começou a suar, ela sentiu as suas entranhas esfriando. Isso é terceira pessoa subjetivo ou terceira pessoa de perto, como dizem os americanos. Existe um aprofundamento do terceira pessoa subjetivo que é muito interessante e que eu normalmente uso nas minhas histórias, que é o terceira pessoa subjetivo profundo, onde você entra bem dentro da cabeça, da sensação, de tudo que o personagem sente, porém você ainda utiliza os pronomes ele ou ela. É como se eu quisesse fazer uma mistura de primeira pessoa com terceira pessoa subjetivo. Então esse é o terceira pessoa subjetivo. É o que mais está na moda atualmente e é o que você mais vai encontrar nos romances, pelo menos romances comerciais, bestsellers, de fantasia, que é mais a minha praia, fantasia e ficção científica, norte-americanos, europeus e nacionais, autores nacionais, usam muito o terceira pessoa subjetivo. Eu gosto, é super acessível, é gostoso de ler e deixa o leitor bastante... Você entra dentro da pele do personagem. Você tem, depois do terceira pessoa subjetivo, você tem um outro tipo de ponto de vista narrativo, que é o terceira pessoa objetivo. Esse é um dos pontos de vista mais clássicos, era o mais usado, era o ponto de vista usado até meados do século XX. As romances clássicos da literatura, Guerra e Paz, Charles Dickens, a sua grande maioria... Ah, lembrei que o Machado de Assis gostava de escrever em primeira pessoa. Mas os grandes romances clássicos são de terceira pessoa objetiva. O que é o terceira pessoa objetivo? É escrever fora da cabeça do personagem focal, usando o pronome ele ou ela. No caso do terceira pessoa objetivo, não existe personagem POV por cena, porque você nunca entra na mente do personagem. O terceira pessoa objetivo dá uma sensação de filme na história, porque você nunca entra, você nunca revela o que os personagens estão pensando diretamente. diretamente. Você revela através do diálogo. Olha no cinema, nos seriados de televisão, raramente você tem aquela vozinha com eco, que inclusive não é muito bem vista entre os roteiristas. Você parece que é meio que roubar no roteiro, aquela vozinha com eco, com a pessoa pensando. normalmente você não tem isso. Os roteiristas feras, eles demonstram, você infere, você interpreta o que o personagem está falando, as emoções, como ele faz com o rosto, com linguagem corporal, para sentir o que ele, para ver o que ele está pensando. No terceiro pessoa objetivo é isso. Então, no terceiro pessoa objetivo, por exemplo, você faz o seguinte, Maria saiu na rua, seus músculos se tensionaram quando ela viu uma pessoa estranha se aproximando. Você não entrou na cabeça do personagem, você está só mostrando de fora, como se você tivesse uma câmera e mostrando o personagem de fora. No terceiro pessoa objetivo, você bota a câmera dentro da cabeça do personagem, assim como a primeira pessoa. E o terceiro pessoa, múltiplo subjetivo, ou também chamado de pular cabeças. É também utilizado muito, utilizado por vários autores, não está muito na moda, é meio mal visto, no mercado literário mais comercial, que é quando você narra dentro da cabeça de vários personagens na mesma cena. O pessoal chama de pular a cabeça. ele é muito difícil de ser feito. Você tem que ter uma habilidade muito grande para trabalhar com terceira pessoa, múltiplo subjetivo, ou pular cabeças. Então, só é recomendado para autores mais experientes. Por quê? Ele causa uma certa confusão. Se você for mudando de ponto de vista dentro de uma mesma cena, o leitor pode se perder naquilo. Pera um pouquinho, quem está se irritando com o que está acontecendo? Eu perdi. o ponto de vista estava nesse personagem aqui, agora passou para esse, agora passou para esse. Se você for fazer isso, tem que indicar bem claro que o ponto de vista mudou. Então, por exemplo, nessa minha da Maria, Maria estava andando pela rua, preocupada se ela estava atrasada para o serviço. O homem olhou para ela e viu a sua lista. Era aquela que ele iria matar. E ele pegou a arma e pensou, vou matar ela bem fácil. Maria atravessava a rua e viu o homem e começou a ficar com medo. Está vendo que eu estou pulando de uma cabeça para a outra? O leitor vai ficando, vai ficar doidinho se eu não tiver a maestria, a capacidade de trabalhar isso. Vários grandes autores fizeram isso com grande efeito literário, mas é aquilo que eu falo. Eu recomendo, não recomendo para quem está começando. É que nem violão. Escrever que nem violão. Você primeiro aprende os acordes grandes, acordes pequenos, depois você começa a aprender o dedilhado, aprender as harmonias mais complexas, tem que praticar bastante, vai errar para caramba, até acertar, até você poder tocar o Mozart. No começo, você toca ali uma musiquinha mais pop, mais fácil de fazer. Então, esse é o terceiro pessoa múltiplo, subjetivo. E depois, nós temos o terceiro pessoa onisciente. o terceiro pessoa onisciente é escrever dentro e fora das cabeças dos personagens, com a perspectiva de um deus. O terceiro pessoa múltiplo, você entra dentro da cabeça dos personagens, mas fica ali. É como se fossem vários terceiros pessoas subjetivos numa mesma cena. O terceiro pessoa onisciente, não, você entra dentro e entra fora. É mais difícil ainda. um exemplo e é também muito utilizado pelos autores mais clássicos, mais antigos. Atualmente, são poucos autores que usam, mas o Kenneth Follett, por exemplo, ele trabalha um pouco o terceiro pessoa onisciente em alguns livros dele, do Pilares da Terra. O Senhor dos Anéis é um grande exemplo de terceiro pessoa onisciente. O Duna, do Frank Herbert, é um grande exemplo de terceiro pessoa onisciente. escrito por mestres. É muito difícil fazer o terceiro pessoa onisciente porque o risco que você tem é de você afastar o seu leitor. O seu leitor sente que tem um deus, que é o autor por trás, manipulando todos os personagens e você distancia um pouco da história ao invés do terceiro pessoa subjetivo, por exemplo, que você fica dentro da história porque você está dentro da cabeça do personagem ou o primeiro pessoa que você está na pele do personagem. O terceiro é pessoa subjetiva também. O terceiro pessoa onisciente, você cria aquela perspectiva de um deus. O segredo do terceiro pessoa onisciente, eu reli ano passado, o Senhor dos Anéis inteiro e o Hobbit inteiro, e um dos segredos do terceiro pessoa onisciente do Tolkien é manter o foco da narrativa em um personagem e não deixar escapar pelos vários personagens, os vários pontos de vista que você tem ali na história. Então, se focar, por exemplo, no Senhor dos Anéis, dependendo da cena, tem o terceiro pessoa onisciente, mas é focado na saga do Bilbo lá. Ou outro focado no Aragorn, no drama que o Aragorn está vivendo. Então, se for usar o terceiro pessoa onisciente, descobre qual é a espinha narrativa daquele momento, daquela cena, e foca na espinha narrativa e vai usando os diversos pontos de vista. Como eu disse, é uma técnica avançada e, por incrível que pareça, é o que mais os primeiros escritores, eu, quando eu estava começando a escrever, era o que a gente mais, porque eu não sabia nada de ponto de vista nem nada, é o que mais é utilizado, mas você cria aquela sensação meio fria na história, porque se afasta o seu leitor da história. E o último ponto de vista que tem, ponto de vista narrativo, é o de segunda pessoa, que é escrever dentro da cabeça de um dos personagens que eu vi, usando o pronome você. É raro de ser utilizado, muitos autores usam como de uma forma experimental, mas para a segunda pessoa, porque a segunda pessoa fica muito estranho, você escreve, esse é um tipo de ponto de vista usado naqueles livros de escolha sua aventura, não sei se vocês já julgaram, aqueles livrinhos que você para e fala assim, se você quiser ir para o norte e vai para a página 13, se você quiser, normalmente esses livros são narrados em segunda pessoa, e a narração é algo tipo assim, por exemplo, essa história da Maria, você saiu de casa, você está preocupado com se vai chegar tarde ao trabalho, você anda na rua e você vê um cara estranho olhando para você, então você usa o pronome você e narra todo em segunda pessoa, a escolha do ponto de vista depende do tipo de história e do tipo de objetivo que você tem, se você tem o objetivo de atingir um mercado mais comercial, acaba seguindo a linha mais que está todo mundo fazendo, então atualmente eu já falei, os dois pontos de vista mais utilizados é a primeira pessoa e terceira pessoa subjetiva, é claro que a regra básica de escrita, de escrever é cada história tem as suas necessidades específicas, então veja que tipo de história você está fazendo, o que você quer se expressar e você pode, um excelente exercício de escrita é você escrever um conto em uma pessoa e depois reescrever esse conto mudando de pessoa, por exemplo, você escreve o conto em primeira pessoa, eu estava andando e tal, depois você muda para terceira pessoa subjetiva, eu estava andando e pensando, ele estava andando e pensando na vida, depois você tenta em terceira pessoa objetiva, ele estava andando, olhava para o céu, olhava para o céu, porque eu não posso entrar dentro da cabeça do cara, e vai fazendo isso é um ótimo exercício, né, uma das dicas é, se você escolheu um ponto de vista no começo da história, mantenha ele até o final da história, para evitar confusão no leitor, um dos erros mais básicos de autores iniciantes, escritores iniciantes, é começar, por exemplo, em primeira pessoa, no meio da história muda para a terceira pessoa, subjetivo, sem dar nenhuma diferença, sem ter razão, depois vai para a terceira, o narrador iniciente, depois volta para a primeira pessoa, isso causa uma confusão no leitor, você perde o leitor nisso aí, porque ele sente que tem alguma coisa errada, tá, que tem alguma coisa que está falhando, você pode usar vários pontos de vista narrativos num livro? Pode, claro que pode, o importante é indicar para o leitor quando tem essa mudança de ponto de vista narrativo, então, por exemplo, você está contando uma história de detetive, e no começo de cada capítulo, você decide colocar um narrador onisciente para falar a situação por meio de, sei lá, um programa de televisão que narra o que está acontecendo e depois começa a história em terceira pessoa, você pode fazer isso, tem vários autores, eu mesmo acabei de ler um livro que tem isso, todo parágrafo, todo capítulo começa com um ponto, um narrador onisciente, tipo Deus, explicando tudo, e depois volta para o terceiro pessoa subjetivo de perto, ou seja, seguindo um personagem dentro da cabeça de um personagem mostrando subjetivo e tudo, dentro da cabeça usando o pronome ele ou ela, ok? Então, esses são os POVs, os pontos de vistas, muito cuidado também, só para terminar, quando você estiver escolhendo o ponto de vista, o outro elemento que você também tem que prestar atenção é qual que é o tempo verbal que você vai contar a sua história, os tempos verbais mais comuns, mais comum de todos é no passado, você conta a sua história toda com todos os verbos no passado, é o mais comum, mais tradicional e é o que fica transparente para o leitor, o leitor está lendo ali e nem sente que está lendo uma história, porque é o mais comum, então, ela andou, ela saiu na rua, ela andou, ela encontrou, esse é no passado. E outro, é, você pode também narrar, que também é muito comum, muito utilizado em histórias curtas também, narrar no presente, existe diferença? Existe, tudo na escrita, qualquer escolha que você faz altera a sensação que o leitor vai ter, se você narrar no passado, dá uma sensação, narrar no presente, dá outra sensação, no presente, gera uma coisa mais desesperadora, mais imediata, eu li um romance de, eu acho que é o Guerra Mundial Z, eu sei que eu li um romance um pouco tempo atrás, que era tudo no presente, e era um romance de horror, então, você fica assim, meio desesperado, dá para fazer um romance de horror no passado? Dá, a maioria, 90% é feito no tempo passado, mas, é legal você saber isso, mais uma diquinha aqui do Tio Nitro aqui, quando você for escrever um conto, uma história, começou no tempo passado, mantém até o final, muito cuidado em ficar pulando o tempo verbal, tá? É lógico, vai fazer diálogo, todo diálogo acontece, se você faz o diálogo no tempo presente, mas quando você narra o que aconteceu antes ou depois do diálogo, normalmente, a gente usa no tempo do passado, tá? E isso é legal, porque aí cria uma diferença de registro, o diálogo no presente e o que é narrado no passado, fica bem claro na cabeça do leitor, quando está acontecendo um diálogo, quando está acontecendo uma narração, ok? Então, é isso aí por hoje, gente, espero que vocês tenham gostado, pontos de vista narrativos, eu ainda devo voltar mais específico em algum desses pontos de vista, principalmente do terceira pessoa subjetivo profundo, que é o que eu adoro, que é você narra, o que a pessoa sente, se ela sua, e que é o que a turma usa hoje em dia, né? Mas então, vamos ficar aqui por hoje e qualquer coisa, visite lá o nosso site, o Nitro Blog, que eu mudei de nome, Nitro Blog, e boa sorte para quem estiver nesse mês de novembro de 2013, que vai escrever o seu livro no NanoRemo, que é aquele projeto para escrever o livro 50 mil palavras em um mês. Boa sorte para o pessoal, espero que os meus vídeos tenham ajudado a vocês, ok? E vamos ficar por aqui, porque escrever é doido demais, inteira.